O Montanha-Russa tem muito a ver comigo, sim, porque ela me conota, ela me coloca lá no sueto, aquelas coisas que eu fazia do Rachadinho, do Estrelado da Paz, que são músicas que são sambas, assim, pra cima, que é gostoso de se cantar e tal, que tem a conotação mais de grupo, mais desse samba mais versado, essa coisa do André Renato, né, que é o compositor. Quando eu mostrei a música pro Betinho, Betinho, a música é maravilhosa, vambora, vamos gravar e tem tudo a ver contigo, parece, essa coisa, até pra escolher quem fosse fazer o arranjo, né. A gente ouviu essa música num bate-bola que o Belo tinha feito anterior ao disco, a gente ouviu essa música e falou, cara, essa música não pode ficar de fora, essa música é maravilhosa, é a tua cara, exatamente pra resgatar essa história, né, mais soueto, mais samba. Ela tem uma função muito específica no disco, que só ela cumpre. A gente gosta muito de Matarruz. Arranjo sensacional do Boris. Fui Eu, é uma música, assim, é... Essa coisa da história que eu falei que você tem que viver, né, as músicas... O compositor, quando ele manda uma música pra você, ele tem uma história ali, ele tem uma história que você tem que... O intérprete, eu acho que a obrigação do intérprete é passar aquela história através da sua voz. Isso é muito difícil de você fazer. Então, quando você consegue contar uma história cantando, cara, eu acho que essa é o que você tem que fazer. As pessoas se identificar com aquela música ouvindo você cantar e saber que ali tem uma história pra contar. E você cantando isso é difícil de explicar, né. Acho que Fui Eu é uma das músicas também que eu mais gosto no disco. Mas eu acho que eu consegui ali passar o recado que eles gostariam de transmitir, né. Que a letra é uma letra, assim, do cotidiano também, né. Às vezes você vê as pessoas vivendo alguns momentos assim e às vezes os caras escrevem, né, Jair. É verdade. Escreveu pra Fui Eu é... deve ser mais ou menos por aí, né. É realmente é assumir uma culpa, né. Fui Eu é... Ele tá dizendo que a culpa é dele ali naquele momento ali, por tudo que aconteceu de ruim na relação. E o Belo, acho que ele colocou... Ela não chega a ser melancólica, mas ela é uma... Ela é uma... é uma reflexão mesmo. Eu acho que o Belo conseguiu colocar isso muito precisamente na voz dele ali. Quando ele tá cantando, ele tá vendendo a emoção que ele coloca na música. Ele consegue vender bem isso. A coisa do arrependimento, sabe. Ele tá arrependido. Quando ele tá cantando a música, ele tá arrependido. Eu acho que... É uma das músicas que eu mais gosto no disco. O arranjo brilhante do Castilhó. Rafael Castilhó. O arranjo lindo. E a interpretação do Belo, especialmente, me faz gostar muito dessa música. Porque eu acho que toda essa questão de reconhecer a culpa e de tentar reverter uma situação que tá ruim. E tudo isso ele conseguiu transpor através da voz dele. É muito difícil explicar. Porque é muito sutil, é muito subjetivo, é muito... Mas ele teve muita sensibilidade quando ele colocou essa voz aí. É viver a história, né. Você tem... Você tem uma história pra contar. Você tem que entrar dentro desse universo e viver e pensar naquilo. Mesmo que você nunca tenha passado por isso. Que você não esteja vivendo um momento... Mas você tem que entrar naquele universo e tentar passar aquilo através da sua voz. Eu sempre fiz isso, né. Eu pego a música do compositor e eu vejo qual a letra, qual a história que o cara tem. Às vezes até converso com eles, né, pra saber. Isso é muito bom. E aí você consegue chegar nas pessoas dessa forma. Ferrugem é um... Novos talentos, né. Mas era da nova geração. A gente é compositor, cantor muito bom também. Tá se revelando agora. E tem essa coisa que nós havíamos falado um pouco antes. Da coisa dos novos talentos, né. De... Às vezes dar oportunidade. Eu acho que isso é importante também. Você dar oportunidade pros artistas que estão chegando agora. Pra compor o nosso movimento, né. Defender sempre a nossa bandeira. Isso é muito importante. Que é muito bom. Você ter hoje o Belo. Aí amanhã você tem Ferrugem. Amanhã você tem o Imagina Samba. O Nosso Sentimento. Sorriso Baroto. Tiaguinho. Rodriguinho e tal. E ter todos esses artistas fazendo esse nosso movimento crescer cada vez mais. Isso é muito... Isso é muito bom. E essa música é do Lincoln, né. Que é um produtor também. E músico muito bom. Dessa nova safra também, né. Apesar de já estar no mercado há algum tempo. O Lincoln, meu amigo. Lincoln de Lima. E o Ferrugem. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa música. Ela tem uma letra. Ela é muito parecida com o Desafio. Que é um samba que eu gravei no meu primeiro disco. O meu disco se chamava Desafio. E é uma música que tem... Ela tem um... Ela se parece um pouco, né. Ela tem um ponto desse samba meio desafio. A linha romântica dela. A construção da melodia. Né. É isso aí. É um pouco parecida. Então eu acho que... Por isso que eu insisti muito em gravar essa música. O Belo também gosta muito. O Ger também. E é uma percepção que todo mundo teve. Quando o Belo mostrou essa música pra gente. A gente sentiu que era uma coisa meio desafio. Que era pra cumprir a função do Desafio no disco. Uma música não é parecida com a outra. Mas elas cumprem a mesma função, sabe. E a gente percebeu isso. Quando eu mandei pro Boris. Pro Boris fazer o arranjo. O Boris teve a mesma percepção. Ele falou. Pô, é o Desafio do disco. A gente não falou sobre isso. Não falou. Todo mundo sentiu. Aí o Boris se empolgou tanto com a música. Ele falou. Pô, deixa eu escrever arranjo de cordas. Pra essa música. E aí essa música é o único arranjo de cordas do disco que não é do J. Moraes. Foi o Boris. Foi o arranjo de base. O arranjo de cordas é do Boris. Até o Sol não nasce mais. É outra canção. Que são de novos compositores. Da nova geração. Eles são novos compositores. São compositores da nova geração. Particularmente eu tenho uma afinidade muito grande. São meus amigos. Que é o Alan. O Alan e o Suel. Fizeram uma música. Apesar de viver o universo. Do samba e do pagode. Fizeram uma música. Com um tino mais pop. Com uma coisa mais andando pro sertanejo. E quando o Betinho ouviu essa música. Ele como produtor. Ele sentiu essa necessidade. Sentiu esse universo. Diferente. No qual nós. Graças a Deus. Eu como um cantor romântico. Eu posso transitar muito bem. Sempre tive entrada. Já gravei com o Eduardo Costa. Já gravei com alguns artistas. Desse segmento. E também fui bem sucedido. Então o Betinho achou que tinha uma necessidade. Né Jim? Pô. Essa música acho que tem a ver com o Ataeno e o Thiago. Que são artistas também que estão chegando agora. Novos talentos. Então vamos arrumar um pouco o sertanejo. E como foi a construção do arranjo? Foi. Na verdade a gente teve uma preocupação grande. De não perder coerência no disco. Essa foi uma situação pontual que a gente comentou aqui. Entre nós. A gente falou isso. Pô. Mas um sertanejo no disco? Será que rola e tal? Enfim. É aquela história da liberdade. A gente não podia deixar de fazer o que a música pedia. Não podia deixar de fazer o que era o melhor para a música por um preconceito. Por que o Belo não cantava um sertanejo no disco? Se ele é um cantor romântico e a música é uma música romântica. E que a verdade da música é essa. Por que o Suel mandou um sertanejo para o Belo? O Suel e o Alain mandaram um sertanejo para o Belo? Se a gente começar a fazer essas perguntas. A gente vê que a gente não perdeu coerência não. O Suel e o Alain compuseram um sertanejo. E eles mandaram para o Santana e mandaram para o Belo. O Santana como um exemplo. Um artista sertanejo. Mandaram para o Belo. E aí o Belo grave bota em pagode? Bota em bala. Por quê? Não. Vamos dar a verdade que a música tem. A gente fez a verdade que a música tem. O Belo cantou muito bem. O Thiago vieram, a brilhantaram. Agradeceu o Sérgio Bittencourt também. Que fez toda a ponte. A gente fez toda a ponte. A M também, o Thiago. Vieram muito. Foram muito sucintos. A nenhum momento. Vamos gravar, vamos embora, vamos fazer. Então esse disco ele vem para realmente. Eu acho que. A brilhantar é um divisor de águas da minha carreira. Como eu disse no princípio. Ele resgata aquela coisa do desafio lá de trás. Quando eu saí para a carreira só. Eu já saí com uma música que era um pagode. Com a característica da coisa do soeto. Saindo de um grupo de pagode. Eu cantando o desafio. E vim com a Tua Boca. Que era uma música extremamente. Violão, piano e voz. E cordas. Nada a ver com samba. Uma música muito MPB. Então eu acho que esse disco. Ele traz realmente. Ele resgata. Ele faz aquele resgate do Belo. De 15 anos atrás. Quando eu saí para a minha carreira só. Eu estou muito, muito, mas muito feliz. Tanto que o disco abre. Eu estou feliz. Mas eu estou muito feliz. Em ter esses caras na minha vida hoje. Que fazem parte da minha história já há muito tempo. O Betinho trabalhou comigo. Lá atrás. Há 10 anos atrás. Como o Beck, né? Back vocal. E sempre. Sempre teve em todos os meus discos assim. Sempre teve composições dele. Com Wilson, Prateado. E tudo mais. E eu acho que ele fez um resgate muito bom. Na minha história. Isso é importante. Esse momento que eu estou vivendo. Para ir o resultado. Porta Aberta já é um sucesso. O nosso disco está muito bonito. Está muito gostoso de se ouvir. Você pode transitar em... Você pode ouvir várias nuances. Do samba, do pagode, da MPB, do sertanejo, do pop, do balança. Eu acho que é isso que eu sempre quis fazer. Um pouquinho de tudo. Ter essa liberdade. Eu saí do sueto para ter essa liberdade. Poder não ficar preso a um grupo só de pagode. E só cantar o gênero do samba e do pagode. Apesar de minha origem ser do samba e do pagode. Foi o que me projetou ao mercado nacional. Mas enfim. Eu sempre quis cantar as coisas da MPB. Sempre quis ser liberto. Cantar as coisas do amor. As coisas do coração. E poder transitar em tudo. Então acho que esse disco ele vem para... Para selar a minha carreira de uma forma muito... A brilhantar a minha carreira de uma forma muito grandiosa. Agradeço ao Betinho, Jeff, a Samãozinha. E a todos que participaram. Tem alguns músicos, alguns maertos, os arranjadores também. Que já estão comigo na estrada. Eu só tenho muito o que agradecer para compor o meu show. Eu acho que nós chegamos perto... Eu sou muito suspeito em dizer. É difícil, é difícil. Mas é um mistério também esse disco. Esse disco é maravilhoso. Então está aqui os meninos. Por favor. Humberto Tavares. Por favor. Cadê? Para cá, Humberto. A gente tinha realmente a ideia de fazer um resgate da história do Belo. Talvez só o sertanejo o Belo não tenha cantado num disco dele. Acho que só o sertanejo. Ele já tinha cantado MPB, ele já tinha cantado Black. Ele já tinha cantado Pagode, ele já tinha cantado Balança. Ele já tinha cantado Balada. A gente não fez... Não é uma novidade. Não é que a gente inventou a pólvora, repetindo essa expressão. Mas a gente conseguiu colocar tudo dentro do mesmo disco. Talvez ele tenha cantado todos esses estilos em momentos diferentes. A gente resumiu tudo isso dentro do mistério. O CD Mistério é um resumão de toda essa história do Belo de 15 anos. 15 anos. De carreira solo. E com tudo que ele pode fazer. Com excelência, porque ele é um dos maiores intérpretes que esse país já viu. A procura de um amor, quem sabe... Não, 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 não. Tô à procura de um amor, quem sabe... A felicidade more em você... Sei que também já se entregou de verdade... Pra alguém que só... Porta aberta pra você em tudo na vida, gente. Beijo. Aplausos 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 O que é isso?